Vamos iniciar, né? A chuva é a obesa de Deus Mas a gente não aguenta ficar em baixo dela Todas as mulheres com os cabelos escovados, né? Quero começar saudando essa pessoa Que transformou a história Não só a história política de Ventrosa Mas a história econômica, social Do município de Ventrosa E vai entrar pra história Com quatro mandatos E nesse último mandato Eu acho que ele disse Eu vou fazer tudo o que eu já fiz Mais um pouco E resolveu Datar uma sexta e acelerar E como teve uma pessoa que disse hoje Só inaugurando para o secretário de saúde Para trabalhar Então, saudar nosso prefeito, doutor Eus Desde já agradecer pela confiança E estar a seu lado Em quatro mandatos Como secretário de saúde Para a gente poder ajudar A população dentro do lado Salvar nosso vice-prefeito E o vice-prefeito Hernandes Pela presença Em nome de Desse cidadão, né? Que já está no 18º Ou 20º mandato Como vereador E na qual eu salvo Todos os outros vereadores aqui presentes Também registrar e agradecer A guarda municipal Que está ali, ó Na chuva Eles querem crescer mais um pouquinho Com a chuva Ao apoio Eu quero carinhosamente Cumprimentar aqui Na frente de todo mundo Dona Elivalda, primeiramente Que nem eu cumprimentei ao chegar Eu disse a ela Que abraçando-a E parabenizando-a Eu sinto como se estivesse Parabenizando toda a comunidade E é verdade Porque ela representa muito bem Essa comunidade É uma líder comunitária Que a gente tem A favor da atenção básica, né? Diariamente É o caminho lado a lado Com todas as equipes De atenção básica E pra gente É um ato, assim De muita valia De realmente comemorar E estar feliz Parabenizar a doutora Por essa preocupação De oferecer Uma saúde de qualidade A todos os venturosenses, né? Agora Nos quatro cantos da cidade, né? Ele oferece melhorias Tanto na cidade Aumentando, né? Os serviços A oferta E agora Ofertando também Um ponto de serviço De saúde e qualidade Mais próximo da comunidade Então as minhas palavras São breves Mas é parabenizar a comunidade E parabenizar o nosso gestor Por essa preocupação E oferecer uma saúde Uma vez mais próxima De toda vez mais próxima De todo mundo Muito obrigada Aplausos Porque esse microfone Eu conheci eles Que todo mundo conhece E não me mandou Essa gestão Eu sempre Pedir aqui Mas que nós Construir um Construir um Já aconteceu com o Baterielso Hoje Para de segunda A oito Começar O do Macaco Nós vamos fechar A nossa região A nossa região Com um ponto de apoio Dos lugares mais distantes Como Pontais Drotão Serra do Totão E agora O Macaco E lá do outro lado A Engaseira Comunidade Nosso muito obrigado Está inaugurado Portanto o Poço de Saúde Passo Jango Onde está inaugurado Obrigado.